E aí Uma mala menor, alguns itens já estão lá na outra, que ela é maior, tá? Por que? Das mulheres sempre a mala é maior, né? Não, fala a verdade, a mulher leva mais coisas. Não, com certeza, a mulher tem que levar mais coisas mesmo. A gente procura ser prático, mas a gente também tem que considerar a beleza, uma baladinha que pode aparecer, a gente vai fazer um lookzinho diferente. Certo. A gente tem que levar menos coisas, mas exatamente aquelas que a gente realmente vai usar, né? Com certeza. Do homem tem o chapéuzinho, que eu vi aqui. Vai pra praia, né, gente? Pra praia, tem o chapéuzinho, tem o boné, que isso aí é um boné. Isso não pode faltar. O mesmo esquema, a perna que vai abraçar a roupa, um agasalho, um chinelo, um tênis. Ou seja, agora, pra terminar a sua parte, o que você vê as pessoas fazendo assim, que você já viu que você ficou horrorizada de errado? O que dá errado, o que é horrorizado mesmo, é a quantidade. É que nem armário. Armário, quando nós organizamos, é a quantidade que leva pra bagunça mesmo, que dá o caos na vida. E a mala muito cheia, ela é o caos também, lá durante a viagem. Você não acha nada. Tá, gente, agora nós falamos muito da questão de mala extraviada, né? Vamos ver uma pessoa que teve a mala extraviada. Porque até a Luciana vai falar, acabou que a gente não falou o que a gente tem que fazer. Eu hoje coloco uma fita, fico lá, chego lá, correndo, primeiro olho, minha mala, pego ela, carrego assim. Morrendo de medo de perder minhas coisas, porque é muito chato mesmo, é desagradável, né? Olha só. Eu e minha mãe planejamos durante seis meses uma viagem pra Punta Cana, no Caribe. E o nosso voo ia ter duas paradas. Uma delas ia ter em Lima e no Peru. Dentro do avião, a gente descobriu que a nossa mala seria a única que ia ser despachada em Lima. Todos os outros passageiros do avião teriam a mala despachada pra Punta Cana. A gente contatou a aeromoça na hora, falamos com ela do problema, só que ela falou que a gente não teria como pegar essa mala no aeroporto de Lima, mas que a lanchilha, a companhia aérea, garantia que a mala ia estar em dois dias em Punta Cana. Porque ela não estava perdida e expreviada, ela só tinha sido enviada pro local errado. Só que o que aconteceu foi completamente diferente. A mala não chegou em dois dias. Nós tivemos vários gastos que não estavam previstos. Tivemos que comprar roupas, itens de necessidade de higiene aqui mesmo. Então, isso atrapalhou muito a nossa viagem. A gente ficou, tipo, uma semana sem ter roupas pra usar. A gente já pedi os anos morais e materiais pra vir, pela perda das malas. Nossa, gente, que coisa desagradável. Até a Vânia mostrou lá, ela fechou a mala dela. Ô, Cris, mostra lá. Você colocou aí lencinho, né? Aí a gente coloca, hoje eu coloco o nome, porque eu já colocava antes o nome, foi uma fita de uma outra cor, minha mala é diferente. Tá certinho. Por quê? Mais uma vez, é por aí que a pessoa previne pra não ter como essa menina contou, gente? E tentar, né? E outra coisa que eu já estava falando aí, problema de conexão, perda de conexão, mala extraviada. Ela tem direito a dois tipos de indenizações. Primeiro, o que ela gastou, o que a gente já falou, né? Despesa financeira. E também os danos morais. Então, ela tem esse direito. A companhia aérea, no momento, ela não pode esquecer de formalizar tudo junto com a companhia aérea. Houve desembarque. Ela desembarcou, constatou que a mala estava extraviada, tem que preencher um documento junto com a companhia aérea, que se chama RIB, falando dessa mala extraviada. Outra coisa que você estava falando é o seguinte, que às vezes há curto de coisas dentro da mala. Isso. E depois a companhia aérea reclama, você fala assim, ah, você tinha que ter reclamado no aeroporto, mas no aeroporto você não abriu a mala, você não viu que estava faltando coisa, né? E acontece muitas vezes em virtude do extravio. A mala extraviada entrega na sua casa, você não estava, entrega para o porteiro. E aí, quando você abre, com certeza, só que os objetos novos. Os objetos, eles são, a gente fala, mala violada, objetos furtados. Aí, quando você depara com essa situação, você entra em contato com a companhia aérea. Aí ela fala, olha, eu não posso fazer nada. Como não pode? Vamos formalizar. Como? Faça uma ocorrência policial, mande e-mail para a companhia aérea, se documente para se resguardar para os seus direitos. Agora, o legal é colocar cadeado mesmo, né? Olha, mas eu vou te falar que nesse caso de violação, mesmo assim... E quando a gente coloca aquele plástico que coloca no aeroporto? Dificulta. Eu acho que aí dá um pouco de preguiça, né? Você que trabalha com a gente, pode dificultar. Esse plástico, ele, no primeiro momento, ele serve só... É ruim que é mais uma despesa, né, gente? Ele protege a mala fisicamente, não deixa a mala arranhar, mas no sentido de proteger para que ela não seja violada, não funciona. Não, né? Agora, gente, a gente tem que a hora de descer, eu vou ficar de olho nessa mala ali mesmo, naquele... Nessa questão da mala violada, sempre as empresas aéreas falam assim, ah, foram empresas terceirizadas que estão manuseando a mala, pouco em bota. Contratada por ela, né? Contratada por ela ou pelo aeroporto, pouco importa, porque o consumidor, ele confiou naquele, naquele, no momento que ele despachou e cabe a companhia aérea transportar não só o passageiro, mas a mala com segurança. Ô, Luciana, e quando tem atraso e a companhia aérea alega que o atraso foi por causa de condição de clima, por exemplo? Olha, acontece muito isso, aí a gente tem que ter cautela. Se for reproblemos meteorológicos, nevasca, agora em dezembro já começa, né? Na Europa, nos Estados Unidos, né? Neste caso, a companhia aérea, na minha opinião, é uma obrigação de informar. E ressarcimento, não. Mas o que que acontece, que às vezes a nevasca foi só na manhã, na tarde, no dia... E sai atrasando em cascata. Sai, mas às vezes coloca, reacomoda o passageiro quatro dias depois. E passageiro, agora você está falando muito perto. Porque existe um site, que precisa comer... Existe o nome do site. Depois, se quiser, pode ser informado para os espectadores. E já mostra a decolagem, a tensagem de todos os aeroportos do mundo. E a gente vai acompanhando, né? Vai acompanhando. Esqueci também, eu já acompanhei várias vezes. É, aí eu falo assim, olha, teve a nevasca. Sim, teve a taxa. A gente comprova aqui que durante o dia tiveram sete voos para aquele destino. Então, cabe também a gente demonstrar isso. Força maior, problema meteorológico, não tem responsabilidade. Mas depois... Agora, você está falando nevasca e tudo. Qual é a melhor? Quer dizer, as pessoas que querem viajar, querem... A gente quis fazer esse programa agora porque, afinal de ano, é uma época, né? Que as pessoas, assim, querem viajar. Se não é agora, já estão pensando, ah, ano que vem vai ser diferente. Eu vou fazer aquela viagem. E você merece fazer? Claro que merece, né? Mas quais são as épocas melhores? O que as pessoas devem olhar? Volto a dizer, a pessoa precisa saber qual que é a ideia dela, o que ela tem de desejo. A gente precisa lembrar que o mundo é dividido em dois hemisférios, né? Enquanto é verão aqui, é inverno no hemisfério norte. Então, se você vai viajar para o hemisfério norte, né? Cabe às pessoas ter também um pouco de noção geográfica, né? O Google está aí hoje para poder ensinar para todo mundo. Ninguém precisa se preocupar. Mas depende muito daquilo que é o seu interesse. Existem locais, por exemplo, o Caribe e a Flórida. A partir de novembro sofre com a parte dos furacões. Você tem que ter esse cuidado, né? O Cruzeiro Marítimo hoje, ele caiu no posto. Mas aí, você perguntava o Cruzeiro Marítimo se vale a pena, se é uma boa... Vale muito a pena. É uma relação com o benefício fantástica, mas também... É coisa só para rico? Porque fica parecendo... Não, não. Isso já foi, vamos entender, popularizado. Não no sentido pejorativo. Já foi popularizado porque as pessoas têm mais acesso a isso, né? De 95 para cá, depois que o Fernando Henrique assinou, liberou a navegação de sabotagem na costa brasileira, os navios começaram a se interessar a vir. Então, vamos pensar, se é inverno no hemisfério norte, esses navios vão ficar parados. Não, vem para o hemisfério sul que é verão e fazem a costa brasileira, fazem o Caribe. E por assim vai. É tão bom a gente vendo as pessoas dos aeroportos cheios, né? Todo mundo viaja, né? É muito legal. Você responde para o Jonathan do Duvaldo Barros, ele falou assim, como organizar uma mala de viagem para um mochileiro, a mochila. O famoso mochilão. O mochilão, você não consegue ter essa visualização como a Vânia mostrou. Minha técnica que eu uso são sacolas plásticas coloridas. Então, sim, você pega uma sacola verde, põe lá meia cueca, camisa numa sacola branca e outra sacola. E uma dica que eu deixo, principalmente agora no verão, no Brasil, chuvas, é sempre quando eu viajo, como são viagens longas, eu viajo somente com tênis, assim, para não pesar e também para facilitar o acesso. Eu sempre deixo um guarda-chuva no mochilão, um chinelo. Eu precisei, já utilizei essa técnica duas vezes. Começou a chover para não molhar meu único tênis, tiro o chinelo, dobro a calça e continuo a viajar. Ai, que legal. Agora, Leandro, você fala, você acha legal que hoje a gente tem novas formas de viajar, né? Quando você fala assim, novas formas de viajar, você está querendo dizer o quê? Eu acho que, até por causa da internet, a gente tem muito mais condição de planejar, de não cair nessa fria que a doutora Luciana estava comentando aqui, de se hospedar num hotel baseado em fotos de 20 anos atrás. Tem sites onde os viajantes contam como é que está, tem as fotos deles, dos viajantes. Então, é tudo muito mais fácil. Eu acho que a pessoa que tem um tempinho para pesquisar e tudo, ela consegue fazer viagens fantásticas ali, a preço interessante e sem risco de entrar em fria. Vamos colocar umas fotos, Leandro? Correndo, não dá tempo. Tá de algumas viagens, você comenta rapidinho para a gente. Tá, joia. Isso aí é na Grécia. Ai, que você adorou. Setembro, adorei. É Atenas. Fala que tem um museu lindo, né? Muito bacana, maravilhoso, o Museu da Acrópole logo em frente. Aí Bariloche, cidade pertinho aqui, maravilhosa, muito bonita. Aí Buenos Aires, eu gostei muito desse carro com teto solar. Aí no Camboja. Você amou também o Camboja, né? Aí Genebra, na Suíça. Um lugar lindo. Aí é na Costa Rica, um resort muito bacana, fui dar uma palestra. Vietnã, passei que eu fiz pelo Rio Mekong. Ai, que bacana. Sou louca para conhecer o Rio Mekong. Grand Canyon. Muito legal, só não recomendo. Acabou. Cadê? Tem foto do Rodrigo também, não tem? Ah, então vamos colocar. Vai lá, Rodrigo. Isso em Concepcion, no terremoto, foi a cidade mais atingida do Chile. Aquilo atrás é um prédio de 21 andares tombados. Nossa senhora. Isso aí no Praia de Chiloé, no barco, assim, indo para a ilha. Isso em Mosqueira, uma praia no Pará, perto de Belém, que é o mar de água doce, assim, tem um encontro do Rio com o mar. Não, gente, eu devo mostrar para vir mais agora. Estou lembrando que você está falando aí do prédio de um barco. Mas você passou por um furacão. Passei por um furacão no México, fiquei dois dias preso, do lado do Pacífico. É horrível. A força do vento é tanta que tinha uma piscina infantil com mais ou menos um metro de profundidade. Quando o furacão passou, esvaziou a piscina. É uma coisa... Você estava onde, dentro do... Eu estava num hotel. É um hotel novo, era recém-construído, e o gerente nos chamou e falou, Fiquem tranquilos que esse hotel foi feito para resistir a furacão de nível 5. Eu não sabia o que era isso. E eu perguntei, e esse furacão que vem foi o Remena? Ele falou, é de nível 5. E ia acabar a água, luz, tudo? Não, não acabou. Mas é um vento tão forte, você não pode passar pelos corredores, era um hotel aberto. Você não pode sair do quarto nem para se alimentar. É uma coisa perigosa. Agora, Luciana, responde para a fita de contagem, qual o prazo de validade de uma passagem aérea? Se decorrido o prazo, podemos recorrer para obter algum crédito ou restituição? Eu prefiro que você, como agente de viagem, poderia falar sobre isso. Desculpa, é você mesmo. Na verdade, legalmente, as passagens têm validade de um ano a partir da sua aquisição. Agora, existe uma diferença básica entre a validade da passagem e a validade da tarifa que você comprou. Todas as passagens valem um ano, mas, de repente, a tarifa que você comprou, ela vale três meses. Isso é muito importante falar, porque, às vezes, é uma tarifa promocional, né? A pessoa acha que é uma tarifa promocional, ela pode cancelar, alterar, dar, que ela é... Tudo isso, tudo isso tem que... Pagou mais barato, mas também vale menos, né? Por isso que eu volto a dizer, é importante que você procure uma agência de viagem para que você tenha... A Ana Cristina do Cruzeiro falou, olha, fiquei presa no aeroporto por causa do vulcão. E a companhia não disse nada para a gente em Buenos Aires. Qual é a orientação nesse caso? A companhia aérea tinha que dar, em relação ao vulcão, que é motivo meteorológico, né? Ah, não, do vulcão, ela teria que dar só informação. Agora, se ela conseguir comprovar que depois do, vamos ver, três, quatro dias que perpetuou isso, tinha voos, aí ela começa a ter direito. Ok. A Lourdes... Ô, Lourdes, de patinha, depois eu queria entender a sua pergunta. Ela disse, olha, Luciana, quais são os nossos direitos contra a viagem feita de trem? Mas com relação ao quê? Porque fica difícil responder para ela, né? É, porque viagem de trem aqui no Brasil, você me desculpa, eu não... Não, é... A legislação, ela é pertinente. Os direitos são semelhantes. Eu vejo pelo Código de Defesa do Consumidor. Exato. Eu amparo esse caso pelo Código de Defesa do Consumidor, se for algum problema de trem no exterior. E se ela comprou com uma agência de viagem, poderíamos também falar de uma responsabilidade solidária, daquela que vendeu. Ok, gente, para terminar, o que você fala para as pessoas, você que adora viajar? Sim, uma frase do maior viajante brasileiro, assim, está vivo, a Mirklin, ele fala o seguinte, pior do que nunca terminar uma viagem é nunca partir. Então, independente dessa forma, desse que seja de viajar, vá, aventure-se, e é isso. Consulte nosso blog lá. Qual que é o seu blog? Aventurese.com. Bom, a gente também está fazendo um trabalho de catalogar todos os viajantes brasileiros que escrevem para o Estado, assim, já conseguimos resposta do Brasil inteiro, assim, todo mundo está cadastrando. Ai, que legal, gente! Porque a gente vê muito blogs que indicam viajantes, assim, mas não falam de onde. Então, a gente tentou trazer as pessoas. Aqui em Belo Horizonte, a gente conseguiu dois blogs que a gente não conhecia, os dois têm o mesmo tema, assim, eles fazem trilhas todos os domingos, um é todo domingo, assim, ele vai para as regiões, cachoeiras, e o outro também tem essa mesma ideia de fazer trilha próximo do Belo Horizonte. Então, aventure-se.com, depois tem viajandodireito.com.br, né? Eu também. Ô, gente, obrigada pela participação. Obrigado, boa noite. Eu queria todo mundo falar, se não acabou o tempo. Obrigada a você, Vânia. Valeu demais vocês de casa. Aproveite o seu fim na semana. Cuida de você, que você merece, viu? E na segunda-feira, gente, é a reapresentação do programa mais pedido do mês passado, agora, que foi novembro. E o programa, assim, que teve, nossa, eu acho que é votação recorde nos últimos tempos, depois que o programa foi para a internet, né? Mas o programa que a gente fez sobre palavras de poder. Foi muito bacana. Se você não assistiu, eu quero assistir. E você que assistiu também, dê uma olhada, que acho que é um programa que a gente aprende tanto com ele, né, que aprendendo com a sabedoria dos outros. Então, é nessa segunda, às oito da noite, aqui na Rede Minas. Obrigada por tudo. Tchau. 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 Tchau.